Quer aprender a como ganhar dinheiro apenas assistindo a jogos de futebol? Então clique no primeiro link da descrição desse vídeo. Palmeiras e Del Valle, jogo do Palmeiras, vocês estão ligados como é que é, né? Já é rotina aqui no canal, dá aquela secada básica nos porcos, dá aquela secada mesmo. Eu, infelizmente, a Loli não vai participar hoje porque eu não tenho camisa do Independente Del Valle. Se alguém quiser me dar, eu estou aceitando, mas eu não tenho camisa do Independente Del Valle. Então não vai ter a Loli hoje, mas vai ter a minha secada aqui. E vamos ver quem vai se dar bem hoje, o porco ou o secador? Vamos que vamos, galera. Já deixa o like aí no canal, se inscreva aí. Tem vários oceacos de futebol e vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos. Que daqui a pouco vai começar o jogo, o jogo é no Allianz Parque. No sábio aqui, apesar da rivalidade, eu acho muito bonito, tá? Eu acho o Allianz Parque muito bonito. E o jogo de hoje, eu acho que o Palmeiras ganha, mas não vou deixar aqui de torcer pelo Del Valle. Bom, pessoal, hoje é dia de CK, hoje é dia de jogo do Palmeiras, então vamos. O Juiz Api está borrando aí. Vamos, Del Valle! Vamos, meu suco! Vamos ganhar desses porcos! Tem! 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 Gol! É, gol do Rony, gol do Palmeiras. É, então, José, se é palmeirense, você não esconde, né? Caralho, mano, que bom o zagueiro ali, velho. Que bom o zagueiro ali, meu. Pô, bateu na perna do cara, o cara pediu impedimento, mano. Vai tomar no cu, velho, que burro, mano. Que burro, mano. Imbecil ali do Del Valle. Só bota o Rony, velho. Ai, se foder, mano. Isso, né, José? Chupa a pica do Palmeiras mesmo. Pouco desgraçado. Filho da puta. Mano, imbecil o zagueiro ali do Del Valle, mano. Que burro, velho. Pô, que burro, meu. O cara toca nele e passa o porrone, meu. Chutava essa porra pra longe, meu. Vem que eu botava na área dos caras, meu. Chutava essa merda pra longe, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, velho. Sacanagem, mano. Tomar no cu. Zagueiro burro do caralho, mano. Zagueiro burro. O cara, borra. O cara não, o que foi fazer? Pô, o cara podia tocar pro lado, pro outro ali que tava ali embaixo. Não, cara, levanta a morrer com o impedimento. Ah, vai se foder, mano. Já esteve emprestado dois anos pra Espanha no Real B. Vamos para a cobrança. Jorgador de 20 anos de idade. E daqui a pouquinho também no intervalo SBT você tem o torcedor SBT com um belo sonho. Com um belo sonho. Já, já. Tenta mais uma vez. Eu digo que o Palmeiras começou o jogo, hein. Depois do gol, o Palmeiras ficando mais com a bola nos pés. Sempre tá pegando essa bola com um pouco de liberdade o Rony. Olha, ele já tá o tapa e já sai. Puta, de novo? De novo? De novo? A mesma cagada, velho? Você vai cagar, fazer a mesma merda de novo. É sério isso? Você vai fazer a mesma merda de novo? É sério isso? Você vai cagar igual, você cagou no outro lance. Você cagou de novo. Você cagou de novo, né? Porque é outro jogador. Você tem que fazer a mesma merda. Filho da puta, velho. Caralho, mano. Que zagueiro imbecil é esse, velho? Pior que o Lucão, mano. De novo? A bola bateu no pé do... Nossa! Eu não sei se é o mesmo cara. Eu não sei se é o mesmo cara. Mas o erro foi o mesmo. Deve ter sido. O mesmo imbecil. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Se a bola toca em você e não tem tempo, meu, joga pra fora. Melhor escanteio, meu. Porra! Uuuu! Quase! Lindo, 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 Everton! Muchacho, quase! Uuuu! Uuuu! Caralho! Caralho, mano. Uuuu! Nossa, meu, bateu muito bem, mano. Bateu muito bem, velho. Deu vale melhor no segundo tempo, mano. Bem melhor, velho. Se fosse pra cagada do zagueiro, era pra estar 0x0, mano. Acho que quem sabe o ideal vai conseguir até buscar um empate, hein, mano. Duvido nada, hein, velho. Acho que quando um empatezinho sai. Caralho, filme já quase chegou do Palmeiras. Caralho, mano. Nossa, velho. Tô até com a beluga de fora aqui, peraí. Rapazes, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Acesse o primeiro link aqui embaixo, se você tá afim de ganhar dinheiro apenas assistindo o jogo de futebol, que nem hoje aqui, ó. Assistindo aqui, ó, tranquilão, assim, aqui na minha casa. Assistindo aqui o jogo entre o Palmeiras, dependente do Vale. E ganhando dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro apenas assistindo o jogo de futebol, clique no primeiro link da descrição aqui embaixo. E também me segue no Instagram, galera. No Instagram aqui do canal, ó. Instagram é arroba reacts do alemão. Lá eu sempre tô postando coisas, sempre posto no stories. Às vezes dou um spoilerzinho ou outro pro próximo react que eu vou fazer. Então segue lá, rapaziada. Arroba reacts do alemão aqui, ó, pessoal. Segue lá no Instagram. Tamo junto. De novo, velho. De novo. Erro da zaga, velho. De novo, velho. De novo, mano. Eita que pariu. Incrível, mano. Errar uma vez é normal. Olha, velho. Puta que pariu, mano. Que imbecil de novo, velho. De novo, velho. Puta que pariu, mano. De novo. O mesmo, cara. E o pior é o take com o que deixar ele. Meu Deus, mano. O seu... Nossa, velho. O gol goleiro nem tem culpa, mano. Que foi fuzilada direto pro gol, mano. Ah, mano. Nem adianta mais secar, velho. Já era. Já era, mano. Nem adianta mais. Acabou. Acabou. Não deu pra dar o suco. Ai, ai. Vai tomar no cu. Tem um nanadinho da partida. Esse cara já ganhou o prêmio de burrinho da partida, velho. Pô, meu. O cara caga três vezes no lance, mano. Dá três boas pro jogador do Palmeiras, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Na moral, mano. Vai se fuder. Que novo, mano. De novo, pô, velho. Mas vamos que vamos. Se tem jogo no SBT, tem reato. Vamos que vamos. Nós tá aqui pra secar de novo. Hoje não deu certo, mas terça que vem nós tá aqui pra secar de novo. Foda-se. É isso. É isso. Pô, 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 pô. Esse gol também. Foda-se. Ó. Pela jogada, mano. O ataque do Del Valle é bom, mano. É um ataque bom, velho. Que foda. O Del Valle é a defesa mesmo, mano. Tem um gol de zagueiro imbecil lá. É foda, mano. Mas o ataque do Del Valle é bom. É de novo. Já vai subir no time do Palmeiras. Goal! É do Palmeiras! Ele! 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 Excelenta a zaga também. Ele! Ole! O gol! Tá aí o teu José Gomes. Gozando. É. Esse cara não adiantou mesmo. Vamos usar a guia podre, hein, mano. Gostando da defesa da podre. Mas, claro, não vou tirar mérito também. O Palmeiras tá jogando muito melhor. Muito superior que o Del Valle. Tá tendo uns ataques muito mais mortais. E só agora vai mudar. Só agora. O cara tem que tomar quatro gols pra acordar. O técnico Del Valle tem que tomar quatro gols pro cara tomar consciência do que tá acontecendo na partida. Ai, meu Deus, mano. Meu Deus. Não tem muito o que falar, velho. O Palmeiras é superior mesmo na partida. 5-1. 5-1. 5 a 0 pro Palmeiras. Avasalador, mano. Avasalador. Melhor na partida mesmo. É... Tem jeito, mano. Melhor mesmo no jogo. Vamos zoar pra caralho, mano. Tudo bem, mano. Futebol, pessoal. O que eu falo. Futebol é assim mesmo. Tem momentos que eu vou zoar os palmeirenses. Que nem eu zoei pra caralho na Supercopa do Brasil. Eu zoei pra caralho na semifinal do Mundial de Clubs. Assim como foi zoado na Libertadores. E muito provavelmente eu vou ser zoado hoje. É o futebol, galera. É o futebol. Esse é o ar da graça e por isso que eu tô aqui. Ó, vai ser o sexto gol. Sexto gol, quer ver? Boa, goleiro. Pelo menos com um pouquinho de dignidade, hein, goleiro. Pelo menos exercer o poder da dignidade. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Ó como teve lance aqui, ó. Esse do primeiro tempo pro segundo tempo. Pra quem não sabe, isso aqui é o que eu anoto. Eu anoto os momentos que tem algum lance de perigo. Algum chute pro gol, basicamente. Pra eu editar depois. É assim que eu uso pra editar meus vídeos. Eu uso aqui, ó. Eu anoto aqui os tempos. E eu escuto o áudio do vídeo que eu passo em melhores momentos. Junto com o áudio do jogo aqui que eu tô vendo ao vivo. É assim que eu faço pra editar. Em breve, um dia eu ainda vou fazer um vídeo ensinando como fazer atos, tá? Eu tenho que fazer com calma isso aí. Sexto gol. Uh, caralho. Não quer sair esse sexto gol, hein. Caralho, não quer sair o sexto. Ó, mano. Fazer mais, pô. É, meu, se tem oportunidade, faz mais. Nossa, mano. Como não perdeu esse gol, velho. Como não perdeu esse gol, mano. Meu Deus. Meu Deus, velho. Cara a cara. Já tá vendo, ó. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro foi o lance de perigo que eu vou colocar aqui depois dos melhores momentos. É, não, tô aqui. Oitenta e quatro minutos. É assim que eu vou fazendo meus reatos. Final de jogo. Cinco a zero pro Palmeiras. Tem que falar. Palmeiras foi superior na partida. Apesar da cagada dos zagueiros do Del Valle. Um ponto para o defender. É, Palmeiras foi superior mesmo. O Val não chegava nos atacantes. O Del Valle tem um ataque bom, mas a bola não chegava nos caras. Não, o Palmeiras não deve ter marcado melhor. Marcou, marcou. Marcou bem melhor. Você tem alguma coisa pra falar do jogo? Não, porque eu não vi. Mas, pelo jeito, o elenco do Palmeiras, os titulares estão bem. Os jogadores não estão tão bem. É, no Paulista a gente vê essa diferença, né? Mas, é, o Palmeiras foi superior mesmo. O Palmeiras foi melhor no jogo mesmo. Soube marcar melhor. Soube melhor pressionar a saída de bola do Del Valle. O primeiro jogo foi quanto, Palmeiras? Foi 3x2 no universitário. Lá fora, fora de casa. Não foi fora de casa. Não deu altitude, mas, enfim. É, tá dando lógico. Tá, tá dando lógico. O Palmeiras em primeira no grupo mesmo. Dificilmente o Palmeiras ia ficar de fora nesse grupo. Dificilmente ia pra Sul-Americana, ia ser eliminada. O mínimo, no mínimo ia ficar em segundo grupo, mas... Palmeiras avassalador, superior mesmo e merecida vitória. Merecida goleira. Tem muito que falar. A gente veio pelo placar, sim, só. E também porque o Palmeiras perdeu o gol no final, que poderia ter sido 7x0 no final. O cara livre com o goleiro. Não, só ele e o goleiro. Pra fazer cavadinha, acabou errando. O Palmeiras era pra ter feito mais ainda. 5x0 foi pouco ainda em cima do Del Valle, mano. Porque a zaga realmente do Del Valle é muito fraca e tem muito ainda que melhorar. Mas o ataque é bom, mas, como eu disse, a bola não chegava nele. E o Palmeiras sabia pressionar, então... Acabou resultando nesse placar aí de 5x0. É isso.